Eu vou impedir a tua partida Se tu não me abençoares agora Tu sabes a quantas anda a minha vida Como é atrapalhada a minha história Já faz tanto tempo que eu luto contigo Eu trago as marcas de intensa refrega Ataques, defesas, momentos de trégua Eu quero me render a ti, não consigo Em casa eu deixei pegadas sombrias E trouxe a dor de ferir quem se ama No fundo do peito a alma reclama Viver por si mesmo só traz agonia O sol tá nascendo e queres partir Se tu me deixares não tenho onde ir Ferindo que estou te abraço mais forte Refaz minha vida me dá outra sorte Já que em graça me permites Que eu na força do meu braço Lute e implore pra que fiques Pois que pensava o mais fraco Vida é o rosto face a face Tudo em mim então renasce Saio torquando de lado Mas por dentro vou Corado Corado Já que em graça me permites Que eu na força do meu braço Lute e implore pra que fiques Pois que pensava o mais fraco Vida é o rosto face a face Tudo em mim então renasce Saio torquando de lado Mas por dentro vou Corado 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 Corado